Antes de amar, te amou Nada era meu Vacilei pelas ruas e as coisas Nada contava, nem tinha no homem E o mundo era do ar que esperava E conheci salões cinzentos Túneis habitados pelo ar Hangares cruéis que se despediam Perguntas que insistiam na areia Tudo estava vazio Morto e imundo Caído, abandonado e decaído Tudo era inalienavelmente alheio Tudo era dos outros Tudo era inaliena Até que tua beleza e tua pobreza Tudo era inaliena E o mundo era inaliena E conheci salões cinzentos E o mundo era inaliena E o mundo era inaliena E o mundo era inaliena De todo mundo era inaliena Antes de amar-te, amor, nada era meu Amor, nada era meu